Olá, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é João Rabelo e eu trouxe para a gente discutir hoje o artigo Identificação e Validação de Fatores Predictivos para Casas Severos de COVID-19 por Proteome, que esse artigo foi publicado por Dietzschol na Nature ainda em julho de 2020. Como a gente sabe, a COVID-19 é uma doença bastante imprevisível. 80% dos casos da doença apresentam sintomas muito brandos. Entretanto, remanescentes, outros 20%, desenvolvem uma fórmula violenta e possivelmente mortal. O grande problema é que a gente não sabe exatamente quais pessoas vão desenvolver os sintomas mais severos da doença antes delas serem infectadas. E, portanto, existe agora uma busca por ferramentas que possam diagnosticar previamente as pessoas que vão, de alguma maneira, desenvolver sintomas mais graves da doença, para que possa ser feito um acompanhamento mais significativo dessas pessoas ao longo da experiência delas com a COVID-19. Portanto, esses pesquisadores separaram três grupos para fazerem suas análises. Um grupo chamado de grupo de desenvolvimento, com 23 pacientes, 15 com sintomas severos da doença e 8 com sintomas moderados. Aqui, os sintomas severos são diagnosticados cujos pacientes precisam de ventilação mecânica. Um grupo de validação, com 50 pacientes, 29 severos e 20 moderados. E ainda um grupo controle, que possui 10 indivíduos e todos negativados para a SARS-CoV-2 através da RT-PCR. Portanto, do grupo de desenvolvimento, a gente tem um grau de variação entre pessoas negativadas para a COVID-19, que não contraíram a SARS-CoV-2, um grupo com sintomas moderados e um grupo com sintomas severos. Foi extraído o sangue, o soro mais especificamente, de todas essas pessoas e feito uma análise quantitativa através da cromatografia líquida para fazer a análise proteônica. Em seguida, utilizou-se as librarias para compreender quais proteínas estavam ali presentes, como o gene ontology. Em seguida, também, uma quantificação da proteína, uma análise estatística, a verificação PRM. E também a utilização de técnicas como machine learning para determinar se existe variação dos padrões proteicos entre aqueles com sintomas moderados e com sintomas severos. E caso seja possível encontrar fatores de alerta de que aquele indivíduo vai desenvolver esses sintomas severos da doença, comparou-se essa análise com o grupo de validação através de uma prática bastante comum, que é a validação via ELISA. Uma vez que toda essa metodologia funcionasse, esse grupo poderia, portanto, determinar que existe um padrão de proteínas que é mais comum em pessoas com sintomas severos e, portanto, isso poderia ser identificado a partir do momento em que a pessoa fosse internada, em que o paciente fosse internado. Portanto, os primeiros resultados são bastante interessantes. A gente tem aqui nessa primeira imagem uma análise de componentes principais, uma PCA, e a gente tem em vermelho controles, aqueles que não têm COVID-19, em verde, aqueles que apresentaram sintomas moderados e em azul, aqueles que apresentaram sintomas severos. E percebam como aqueles que apresentaram sintomas moderados e os que não têm COVID-19 apresentam um padrão de proteína bastante semelhante. Entretanto, aqueles que apresentam sintomas severos se distanciaram do restante, tanto caracterizando que existe sim a possibilidade de utilizar proteômica para diferenciar esses grupos. Além disso, também foi feita uma análise de expressão diferencial entre, e aqui percebam, aqueles que não possuíam COVID-19 e aqueles que possuíam, sejam eles com sintomas moderados e severos, e a gente viu que existem 47 genes sub-infra-regulados, down-regulated, e 43 genes super-regulados, up-regulated, e todos esses genes super-regulados envolvidos com uma resposta inflamatória bem acurada, bem significativa naqueles que apresentam COVID-19. Aqui a gente tem um heat map, um mapa de calor, mostrando todas as 90 proteínas que foram diferenciamente expressas, 43 delas foram super-reguladas e 47 delas foram infra-reguladas. Aqui uma comparação entre aqueles que apresentavam COVID-19 e aqueles que não apresentavam o grupo controle. E vale ressaltar aqui também que a maioria desses genes, novamente, estão associados também a uma resposta inflamatória aguda, e não só uma resposta inflamatória nos pulmões, onde era de se esperar ou nas vias aéreas periódicas, mas às vezes em todo o corpo, uma resposta inflamatória muito ampla, com uma alta gama de citocinas sendo secretadas para fora das células para tentar combater a virose, infelizmente ainda sem muito sucesso por alguns desses pacientes. Aqui nessa imagem, nesse plot em forma de vulcão, a gente tem uma comparação agora entre aqueles que apresentavam sintomas brandos da doença e aqueles que apresentavam sintomas severos. E percebam como há uma diferenciação em algumas proteínas-chave que são super-reguladas nos grupos, em vermelho aqui também, do lado direito, que apresentavam sintomas mais severos. A gente tem, portanto, esse mapa de calor que mostra 24 proteínas que são diferencialmente expressas, 20 super-reguladas e 4 infra-reguladas. E a gente percebe também que muitos desses genes que apareceram nos casos mais severos também apareciam naquela análise anterior que comparava sintomas de pessoas com COVID e pessoas que não tinham COVID, mostrando que existe um padrão diferencial, não só para quem possui COVID e aqueles que não possuem, como também para aqueles que possuem sintomas severos. Mas especificamente 10 dessas proteínas apareceram nos pacientes que apresentavam sintomas severos da doença, mostrando que é possível fazer uma análise do perfil da expressão dessas proteínas para caracterizar pessoas que têm sintomas mais severos da doença, inclusive antes de desenvolverem esses sintomas. Além disso, foi feita também uma validação dessa metodologia que diferencia pessoas com sintomas moderados e pessoas com sintomas agudos da doença através de um PRM, validando três proteínas específicas, a DDT, a MP e a UAF, como caracterizantes de pessoas com sintomas severos da doença. Em seguida, foi feito como já tinha sido discutido, e a gente pode ver esses box plots, da detecção de ELISA comparando as análises do grupo de desenvolvimento com o grupo de validação. Portanto, o DDT, a MP e a UAF são proteínas úteis para que se identifique um padrão de progressão da doença para sintomas mais severos, antes mesmo da pessoa desenvolver esses sintomas propriamente ditos. Essas aqui foram as minhas referências, e até breve.